Bom, serei breve como os que me antecederam. É, só, só pra, enfim, primeiro, governo corrupto, governo corrupto e governo golpista vão sempre querer enfrentar e combater a universidade pública. Não há surpresa entre nós. Surpresa se um governo corrupto e um governo golpista entendesse que a universidade é estratégica pra o modelo de democracia e de cidade que eles têm. Não. Claro que não, né? Então, todo governo golpista, na história desse planeta, todo governo corrupto tem na universidade um foco de resistência que precisa ser enfrentado. É o que a gente tá encarando em escala gigantesca, nesse momento dramática. Essa, onde eu tô aqui há muitos anos, né, junto com o Paulo Ramos e com o Conte, essa talvez tenha sido de todas a que mais se aproximou de uma sessão de terapia. Né? E é isso que a gente tá vivendo, porque os dramas são reais, são concretos, chegaram na casa das pessoas, na vida real das pessoas. E não tem como não ser carregada de afetividade a fala. Como é que você vai separar? Né? Os problemas não ficam lá fora. E a gente se conhece há tantos anos aqui. Gaúcho tem quase estátua dele aqui nessa sala. Né? Então, é evidente que a gente precisa também ter memória, Conte, a gente falava aqui em off, não foram poucas as vitórias que nós conseguimos aqui também. Essa memória, tem um poeta que eu gosto, que é o Valir Salomão, que ele fala sempre que nossa memória é uma ilha de edição, né? Isso é genial, né? A nossa memória é uma ilha de edição. Às vezes não é a gente que edita, mas a nossa memória é uma ilha de edição. Então, a gente precisa, nesse momento, na hora de editar a nossa memória, lembrar das vitórias também que nós tivemos. Porque não foram poucas. E elas são fundamentais para fazer com que a gente resista nesse momento, Passoni. Claro. E nós passamos algumas vitórias juntos, quem está aqui, inclusive. A gente pode e deve, eu acho que tem que ter uma conversa com o deputado Luiz Paulo, que é uma pessoa absolutamente razoável do diálogo, para que a gente possa fazer melhor essa PEC, para que ela possa ser melhor preparada. Todas as iniciativas vitoriosas foram via comissão. Que a gente possa fortalecer com outros deputados que não são da comissão e que podem e devem estar juntos. Mas para que a gente possa ter um enfrentamento orçamentário para garantir a autonomia das universidades. Esse é um ponto concreto de Vitória. Além de outras já anunciadas aqui, a conversa com o Procurador-Geral, mas esse é um ponto concreto. E a gente precisa concentrar força nisso. Acho que isso, Conte, é o mais importante, para a gente garantir a viabilidade orçamentária da autonomia das universidades. Vamos concentrar força política nisso. Força dos movimentos nisso. Que isso ganhe eco nas ruas, como o Elomar está dizendo, mas que ganhe eco aqui dentro. O governo está fragilizado nesse momento, eles não sabem quantos vão terminar o ano em liberdade. É fato isso? É um governo de ladrões. É um governo de corruptos. Quando pergunto assim, esse governo, qual governo? Não tem governo. Não há governo. Por que não tem ninguém aqui? Porque eles fogem como baratas. Fogem. Não enfrentam mais. É uma situação dramática que a gente nunca viveu. Já enfrentamos situações ruins aqui no Rio de Janeiro. Não foram poucas as lutas da educação contra diversos governos. Mas este momento é, sem dúvida alguma, o mais delicado de todos eles. E aí, pontualmente, essa constrangedora CPI sobre a UERJ, porque é no mínimo constrangedora. Eu nunca vi alguém propor uma CPI para se auto-investigar. Porque é o ex-secretário. Ele vai começar interrogando ele mesmo. Só se for isso. Vai ser inédito na casa. Né? Vai ser coisa assim de dar inveja à porta dos fundos. Então, é algo patético. Como é que você... Como é que um ex-secretário que tem total responsabilidade sobre a crise propõe uma CPI, né? De um assunto que ele tinha que estar dando resposta. Isso opera o ridículo. Então, eu não tenho dúvida que essa CPI não vai sair. Isso é um instrumento bobo e infantil. Que não cabe a este momento, que não cabe a esta casa, que não cabe ao parlamento. De tentativa, de enfrentamento, quando deveria ter a responsabilidade republicana. A gente está resolvendo um problema que é muito maior do que ele consegue imaginar, pelo visto. Mas eu tenho certeza que essa CPI não sairá. Né? Não... Acho que a gente não tem que perder tempo. Porque, às vezes, também é um pouco de contínua de fumaça. Né? Aí faz a gente se concentrar em algo que não existe. E daqui a pouco a gente está comemorando que não tem uma CPI que nunca existiu. É o famoso bode na sala. Então, que a gente não faça isso. Que a gente não perca tempo. Debatendo algo que não está no horizonte real das nossas preocupações. Vamos falar do orçamento. Vamos falar do que é concreto e do que a gente pode fazer. E aí, Conte, é... Para terminar, eu acho... Primeiro, duas observações. Eu resgatei uma matéria aqui, de março desse ano. Que o título é... Secretária Messa, deixar o governo caso os servidores não recebam em dia. Vocês estão recebendo em dia? Não, né? É só para lembrar. Está aqui. Tem foto. Né? Foto tirada na UERJ. Enfim, eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar. Que as pessoas façam cumprir as suas bravatas. O atual. Ué, qual? Se fosse o outro, eu não estava falando. Né? Aqui. Então, muitas vezes nessa casa, para concluir, a gente tem um... Eu estava falando aqui com o Valdeque, a gente tem um tratamento curioso, né? A gente tem um tratamento da nobreza, né? O nobre deputado, excelentíssimo, magnífico, reitor, né? E a nossa realidade é cada vez mais campesina, né, Paulino? Uma realidade... A gente se encontra no palácio. É o nobre deputado conversando com o magnífico reitor num palácio. Nada mais... Mas a realidade é cada vez mais campesina. Então, que a gente se aproxime das lutas reais, né? Pela terra, pela vida, pela dignidade, com menos nobreza. Porque isso só serve a quem nos retira direitos. Enfim, que a gente possa ampliar a luta. E aqui na casa, vocês sabem com quem podem contar, parabéns à resistência de todos vocês. Obrigado, Freixo. Eu queria comunicar aos senhores deputados a nossa...